Não é de hoje que muitos teorizam que a Xuxa tem uma relação íntima com o inferno. Há indícios de que ela teria feito um pacto com o diabo, de que fez algo indevido com o menino no passado, e agora ela surpreende com uma revelação muito estranha. Eu vi um doente. Em que situação você viu? Eu estava no meu sítio, e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel, que eles empurram a coxa por debaixo da cama, que eu tenho que ficar puxando, porque fica... Ai, eu odeio isso aí. Quando eu estava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um doentezinho me olhando assim, e fiz assim, soltou, aí a coxa inteira veio. Olha, eu estava sozinha, morava num sítio cheio de bichos, mas bichos para tudo que é lado. Meu joelho veio parar aqui, mas me juntei todinha, fiquei para embaixo da coberta, rezando, pedindo para que essa coisinha que estava ali, que eu não sabia o que era, entendeu? Que fosse embora, porque eu não... Se este relato for verdadeiro, concluímos que sim, ela tem uma intimidade com o outro lado. AQUIPeCADO, CREATO, 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 CREAT